Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, a promoção do curso foi prolongada. Eu recebi muita mensagem de gente falando Ah, Guilherme, eu não vou conseguir comprar o seu curso durante a promoção pois eu só vou receber mês que vem, eu só recebo dia 5 então não vai dar tempo de comprar o curso. Então por conta disso eu decidi prolongar a promoção dele para o dia 6 do 8, ou seja, até o dia 6 do mês que vem. Pelo fato de eu ter prolongado a promoção dele eu tive que limitar algumas vagas porque se tiver muita gente entrando eu não consigo dar assistência para cada um. Para descobrir se ainda há vaga para promoção é só vocês acessarem o link do curso e se vocês verem que o curso está ainda no valor de R$ 97 é porque ainda tem vaga. Se tiver ultrapassado esse valor é porque as vagas já acabaram. Então sério galera, aproveitem essa promoção aproveita que ainda há vagas pois eu não vou colocar mais esse curso em promoção. E é isso aí, agora sim sem mais relação vamos para a performance da mágica logo em seguida vamos para o tutorial dela. A mágica de hoje gira em torno de uma única carta que eu coloquei aqui dentro da caixinha que é uma carta de previsão que eu vou deixar o tempo todo ali de canto era para ser uma previsão surpresa mas eu acabei falando, tudo bem, não vai fazer muita diferença. E agora você pediria para o espectador selecionar uma carta então antes eu vou misturar um pouco o baralho para que a escolha da carta seja aleatória e sei lá, digamos que você decidiu folhar o baralho e o espectador mandou para mais ou menos aqui, certo? Você pediria para que ele memorizasse a carta não esquecesse e depois você perderia ela novamente no baralho. Não importa onde está a carta aqui no baralho não importa se ela está embaixo não sei se está não importa se ela está em algum lugar aqui no topo pois o que importa agora na verdade é a carta de previsão. Lembra que eu falei? Que aqui dentro da caixinha tinha deixado uma carta? Então, prestem atenção, muito antes de selecionar a carta eu coloquei uma carta de previsão aqui dentro que é exatamente o 6 de ouros que não é a carta selecionada e como eu sei disso, está escrito aqui nela essa carta não é a sua. Mas prestem bastante atenção se eu pego a carta e eu pressiono ela mais ou menos assim apertando, pressionando onde tem o não a frase é alterada pois agora o não está no meu dedo e aqui está escrito esta carta é a sua e se a frase mudou a carta também mudou a de copas a carta selecionada. Galera, essa mágica é bem fácil e bem tranquila de ser feita aqui eu tenho duas cartas de cores diferentes do restante do baralho para ficar em destaque mas não precisa necessariamente ser assim em uma delas está escrito esta carta é a sua e a outra carta está escrito esta carta não é a sua mas você tem que escrever de uma maneira que fique semelhante então aqui ó esta carta eu coloquei exatamente na mesma posição na parte superior da carta eu deixei um espaço aqui do não que é onde eu coloco o dedo para simular que eu arranquei o não e apareceu aqui no meu dedo e a continuação fica semelhante também é a sua carta é a sua carta então você vai precisar de duas cartas aleatórias eu utilizei duas cartas de cores diferentes do restante do baralho para ficar bem destacado mas não precisa ser necessariamente assim com basicamente a mesma coisa escrita só muda o não da frase para alterar e fazer sentido no final aí você vai escrever não no seu dedo se você não conseguir escrever não com a sua mão esquerda o que você faz é pega a caneta escreve não na carta e antes da tinta secar você pressiona com o dedo assim e tira aí vai estar o não escrito no seu dedo e o que você vai fazer é bem simples você vai deixar essa carta que está escrito não dentro da caixinha como carta de previsão virado face para cima para a pessoa não ver que tem algo escrito nela e aí você fala que tem uma previsão aqui dentro e essa outra carta você vai deixar na base do baralho e pronto você já pode começar a mágica no começo da mágica você mistura para o espectador ter a sensação que a escolha dele será aleatória mas você tem que tomar cuidado para não mostrar que tem uma carta vermelha aqui e você ainda precisa manter a carta na base do baralho então o que você faz? você mistura mantendo a carta vermelha ali embaixo fazendo isso daqui você vai segurar o baralho dessa maneira aqui como vocês estão vendo com a mão oposta você vai segurar a carta da base mais ou menos assim e você vai puxar um bloco do meio pronto segurando a carta da base fazendo isso você jogou um monte que você pegou do meio aqui por cima mantendo a carta da base ainda na base então você vai fazer basicamente isso daqui fazendo isso você mantém a carta da base ainda na base e você não vê que tem uma carta vermelha aqui embaixo depois de misturado o baralho você vai pedir para o espectador selecionar uma carta mas não vai ser uma carta aleatória você vai forçar a carta de cor diferente que está aqui no fundo do baralho e esse force não pode mostrar o dorso da carta então você tem que tomar bastante cuidado existem alguns forces o mais fácil é esse daqui que você corta o baralho completa e fica com o break exatamente na carta da base aí você folha mais ou menos assim quando a pessoa falar para você vem aqui o seu break levanta e mostra a carta do fundo ao invés de você pedir para ela pegar essa carta você mostra essa carta aqui e aí você não revela o dorso dela então bem simples a carta está aqui na base você corta o baralho completa faz um break na carta folha ele aqui assim com o dedão quando o espectador falar para toma cuidado para não folhar demais e acabar revelando que tem uma carta vermelha aqui no caso eu não revelei aqui ó deu para ver por um instante que tinha uma carta vermelha então toma bastante cuidado você folha aqui assim quando ele falar para ao invés de você pegar aqui pela frente onde ele realmente mandou parar você vai pegar aqui por trás onde está o seu dedinho e vai mostrar a carta do fundo ou então se você tiver um domínio melhor com baralho você pode fazer o dribble force que é um force que você segura o break aqui assim com o dedão certo? dessa maneira e como se você estivesse fazendo um dribble soltando as cartas aqui assim em forma de cascata você manda para o espectador falar para e quando ele falar para você solta todas as cartas até chegar no break fazendo algo mais ou menos assim e aí você mostra a carta do fundo só que essa técnica aqui é um pouco mais complicada o seu espectador tem que estar de frente para não ver o seu break e você precisa ter o controle certinho de soltar as cartas e quando o espectador falar para você conseguir soltar todas até chegar no break para você conseguir mostrar a carta do fundo sem revelar que ela é uma carta de cor diferente mas enfim você forçou a carta você vai devolver ela para o baralho mas antes de devolver você faz um break na carta do topo então digamos que você fez esse force aqui ela mandou parar você pegou o break mostrou para ela enquanto você está mostrando a carta para ela pedindo para que ela memorize você faz um break na carta de cima do outro monte você vai devolver essas cartas aqui para cima e vai manter o break por que? porque agora você vai fazer um double undercut esse break aqui você vai transferir para a outra mão e vai segurar dessa maneira e depois você vai passar todo esse bloco de baixo aqui para cima mas você não vai passar todas essas cartas de uma vez você vai passar por blocos sendo 3 blocos mais ou menos assim você vem aqui assim quebra um pouco de cartas e passa para o topo e aí você faz duas e na terceira vez você pega o break inteiro e passa para cima e assim fica uma carta aleatória embaixo da carta de cor diferente no caso aqui tem uns 5 de espadas e pronto chegando aqui é só você tirar a carta de previsão dentro da caixinha sem revelar o dorso dela você fala 6 de ouro o espectador vai entender que você está falando que a carta dele é o 6 de ouro ele vai falar que não e aí você faz a brincadeira falando que essa não é a carta dele e aí você mostra o que está escrito aqui enquanto você está mostrando a carta você vai fazer um break nas duas últimas cartas do baralho mais ou menos assim você vai fazer um break exatamente na carta vermelha então enquanto você está mostrando a carta que é assim você simplesmente puxa o break com o dedinho mais ou menos assim pronto porque aí você vai mostrar o dorso da carta certo você vai transferir esse break para a outra mão novamente mais ou menos assim vai cortar o baralho em dois blocos vai pegar essa carta virando ela face para cima e com a desculpa de torná-la face para baixo você vai adicionar essas duas cartas em cima dessas então você vai fazer isso daqui o espectador tem a sensação que você está apenas virando a carta mas na verdade você vai virar a carta e ao mesmo tempo que você vira você tampa toda a carta com esse bloco aqui de cima e solta esse break em cima dessa então em velocidade é basicamente isso daqui dá a sensação que você apenas virou a carta eu fiz uma visão exposta aqui de frente mas se eu fizer de lado passa batido vou fazer de lado aqui para vocês verem aqui ó a carta estaria virada face para cima você vai fazer algo mais ou menos assim viu? bem simples e ao mesmo tempo que você faz isso daqui você vem com o dedão e tampa aqui onde está o não para a pessoa não ver que o não desapareceu aí você vem puxa apenas essa carta joga o bloco ali em cima do outro deixa o baralho de canto e aí você faz a brincadeira de que você tirou o não o não apareceu aqui no seu dedo e aí você fala que não só a frase mudou como a carta também e é bem simples é assim que você realiza essa mágica galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se vocês gostaram não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje e aproveitem as últimas vagas para a promoção do meu novo curso que está sensacional tem mais de 200 alunos está todo mundo gostando muito eu tenho certeza que você vai gostar também e é isso aí muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima e aí